Ah, que beleza! Eu teria um desgosto para tudo Só quero, todo medo, porra! E aí, nós estamos começando mais um vlog para vocês E olha só, estou dentro do estádio Porque hoje o vlog é na Bolívia Pela primeira vez o Torno Arquibancada Está presente na Bolívia para o jogo do Flamengo Altitude Porque hoje é dia de Libertadores Segundo jogo das deitavas de final Bolívar e Flamengo a gente ganhou, né? No Maracanã por 2x0 Mas assim, é um resultado que deixa a gente muito preocupado Porque a gente vai jogar na Altitude Porque a gente perdeu aqui na fase grupos E a gente sabe como é a divisão aqui E para piorar, a gente está com uma quantidade de desfalques absurda Hoje a gente vai começar o jogo, por exemplo, com o Carlinhos E com o Luis Araújo no ataque E com o Leirinho no banco Mas a gente não tem Pedro A gente não tem Gabigol A gente não tem Cebolinha A gente não tem vários jogadores E aí tem um bafafá de Wesley Hoje o Michael foi anunciado na loucura Mas vamos focar no que interessa Que é a classificação hoje Estou muito tensa, estou muito nervosa Estou toda tampada no frio Porque está realmente muito frio aqui É a minha primeira experiência na Altitude E está complicado Sofrer durante a viagem Até chegar a esse momento do jogo Mas vamos embora Vai para cima deles, me andou Que nervoso, cara Que nervoso, que nervoso A gente vai entrar em campo todo Desesperado Vamos, Flamengo Vamos, Flamengo Vamos, vamos, vamos Vamos, Gerson Vamos, Gerson Caralho Belgo 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 Uma deles, meu gol Vai para cima deles, meu gol Vai para cima deles, meu gol Vai, mergão Mergão, porra, mergão Quem é isso, cara? Eu vou 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 O Flamengo Vai até morrer Na regata ele me mata Me mata A minha regata Que emoção Do coração Eu sou O sagrado No gramado Sempre é morto Mas contado Eu sou Eu 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 Se faltasse O Flamengo Do mundo Ele fibra Ele é fibra Contra Libra Já pensou Flamengo Você morrer Eu sou Uma vez Flamengo Flamengo Vai ter morrer Fim de primeiro tempo Aqui no estádio 0x0 Time morto Time morto Com 10 minutos Já tava todo mundo morto Mas sim A gente sustentou Esse primeiro tempo Gerson perdeu Dois gols absolutos Flamengo Até conseguiu Criar algumas chances Que poderia ter aberto O placar Rossi Sendo um Catingueiro nato Como a gente Precisa E vambora Sinceramente Não é momento de falar Como o time Tem que jogar Porque Dois a zero De vantagem Intervalo aqui Vamos pro segundo tempo Com essa vantagem Mais 45 minutos E se Deus quiser Sair daqui Classificado Vamos Vamos Faz Não 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 Parece que o Tite Quer tomar o segundo gol Pra depois mexer no time Era pra ter mexido Antes de tomar o primeiro gol Antes E essa taça Vamos conquistar Vamos Flamengo Vamos ser campeão Vamos Flamengo Minha maior paixão Vamos Flamengo E essa taça Vamos conquistar A verdade é uma só O time do Flamengo Morreu Acabou o fôlego E os últimos minutos Os últimos 20, 15 minutos Vão ser de cura Raça Camisa E torcer pra dar tudo certo Tá foda Dalê, 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 meu amor Dalê, 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 meu amor Pra cima deles Flamengo Em dezembro de 81 Voltou os ingleses da roda 3 a 0 no Liverpool Ficou marcado na história E no Rio não tem outro igual Só o Flamengo é campeão mundial E agora, seu povo, perde o mundo de novo Dá-lhe, 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 meu amor Pésima deles, Flamengo É o vermelho! É vermelho! É vermelho! Vamos! 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 Consagrado, nunca amado, sempre amado Mas cotado dos capuz, eu, ai, Jesus O desgosto profundo, se faltasse O Flamengo no mundo, ele vibra, ele é vibra Muita libra já pesou, o Flamengo até morrer Eu sou uma vez, Flamengo Flamengo até morrer Cinco minutos já crescem Cinco minutos pra gente se classificar Acabou! Acabou, porra! Vem! 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 Fim de jogo e a gente conseguiu, meu Deus do céu Depois de muito sufoco Jogo dificílimo Com o Flamengo perdendo chances E o segundo tempo que o Flamengo perdeu completamente o fôlego Mas o mais importante aconteceu A gente venceu no Maracanã Fez a vantagem que deu a gente A facilidade de ter esse jogo E sair daqui classificado mesmo perdendo por 1x0 Tô de alma lavada Tô leve, morrendo de dor Morrendo de frio Sem ar Mas tô aliviada Partiu Uruguai Vambora por mais Que agora é bem aeróbico Vai pra cima deles, Mengô!